A reforma da Previdência, que está sendo vendida para você, é excludente. O mais grave é que ela é justificada por argumentos falsos. Um desses argumentos é que a Previdência tem déficit. Mas isso não é verdade. Os constituintes de 1988 inspiraram-se na experiência da Europa, onde os trabalhadores, os empregadores e o governo são igualmente responsáveis pelo financiamento da Seguridade Social. Toda a sociedade deve estar disposta a contribuir para que os cidadãos tenham um direito mínimo. Atualmente, num conjunto de 15 países europeus, o governo contribui com 45% do financiamento da Seguridade Social. Inspirando-se nesse modelo, o artigo 194 da Constituição de 88 estabelece que a Seguridade Social é integrada pela Previdência, pela Saúde, pela Assistência Social e pelo Seguro Desemprego. E o artigo 195 determina que o financiamento da Seguridade deve ser realizado pelo governo, pelos empregadores e pelos trabalhadores. Além disso, os constituintes de 88 fizeram mais. Para o governo cumprir a sua parte no financiamento, foram criadas duas novas fontes de arrecadação. A contribuição social sobre o lucro líquido das empresas e a contribuição social para o financiamento da Seguridade Social. Estudos realizados há mais de 20 anos pela Anfip revelam que a Seguridade Social sempre foi superavitária. Ou seja, ela tem mais dinheiro arrecadado do que gastos. Mesmo com a DRU e com as isenções fiscais concedidas pelo governo às empresas, que todo ano retiram mais de 220 bilhões da Seguridade. Agora, a pergunta que não quer calar. Se a Previdência é parte da Seguridade Social e se a Seguridade é superavitária, onde está o suposto déficit? Bom, ele vem do fato de não se contabilizar a parte do Estado como fonte de receita da Previdência. E isso acontece desde 1989, quando a área econômica se apropriou das duas novas fontes de receita criadas pela Constituição de 1988. O déficit é a parte que o governo deveria depositar na Previdência, mas ele nunca depositou. Quem afirma que há déficit, despreza o que determina a Constituição de 1988. É o que disse recentemente a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não acho justo fazer uma reforma tão excludente, com base em argumentos questionáveis, sem amparo jurídico e constitucional. E você? Você acha justo? E você acha justo?